De volta pra vocês, Muvuca na TV, super especial com a dupla Maiara e Maraíza que estão cantando demais. Isso que é um especial, né? Vamos cantar o DVD inteiro aqui pra vocês de casa. É bom demais, né? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, né? Que o pessoal fica conhecendo as músicas, é. Então vamos voltar de música, então vamos aproveitar vocês bem aqui, tá bom? Pode ser? Fica tranquilo. Então vamos pra vocês então, Maiara e Maraíza aqui no Muvuca na TV. Cheguei na ponta dos pés, contando as notas de dez que tinham sobrado. E o meu marido fingiu que tava dormindo virado pro outro lado. Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou. Três, dois, um e começou. Onde cê tava? Com quem andava? O que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim e faço. É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho e fim de papo. É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho, eu te pego assim e faço. É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho e fim de papo. Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou. Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou. Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou. Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou. E ei, 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 ei. diferentes jeans, compra o seu convite, preenche o formulário e vai estar concorrendo aí com o pessoal da Diária FM, então, ao Camarim com o Luan Santana, também com o Gustavo Mioto e também com o Jade e Jadson pra vocês, então. É isso aí pra vocês, então, dia 20 de novembro, a Mega Festa Marília, com o TriFest, com o Luan Santana, Jade Jadson e também Gustavo Mioto, que estará presente na próxima sexta-feira, aqui no programa Muvuca na TV. Aqui, Marília, tem muitas festas e muitos shows. Eu sempre soube disso. O Tripa tá uma hora aqui, né? É, claro, eu já sabia, já sabia disso. Mas aqui é uma cidade que tem a galera é muito animada, né? O pessoal gosta mesmo de uma festa, eu vi já. Desde a época que, assim, igual o Tripa trabalhava com a gente, a gente sempre falava ah, não, tem que ter um show em Marília e tal. Gente, o povo é animado mesmo, né? O povo é universitário, né? É, acho que é isso também, ajuda muito, né? O universitário gosta, a gente também gosta, todo mundo gosta. Então, pra vocês, então, Maiara e Maraís aqui nesse Super Especial. Vamos de mais uma modinha, então? Uma moda? Vamos, ué. Qual que vai ser agora? A gente vai fazer a luz de velas. Certo. Retrata a infidelidade do homem com a mulher e ela simplesmente não desce do salto. Ela fala pra ele ninguém vai bater, não vai bater na tua porta, ninguém vai te xingar, ninguém vai quebrar as suas coisas. Já deu, pode ir. Pode ir embora. Porque eu já quebrei minha cara. Já mesmo? Ela não desce do salto. Quer ver? Vou cantar pra você ver. É assim, ó. A luz de velas. Me diz, então, foi bom E se valeu a pena Descreva, então, a cena Da sua noite especial O vinho estava bom Foi a luz de velas E agora que já era Eu trato tudo tão normal Já tive a mesma chance Eu podia até ter feito igual Mas a nossa diferença É que eu nunca fui até o final E agora já não é a hora De se arrepender E o que vai ser da sua vida Nem quero saber Não Não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos mesmos diferentes Não adianta nem tentar Espero que me compreenda Quando estiver no meu lugar Já tive a mesma chance Eu podia até ter feito igual Mas a nossa diferença É que eu nunca fui até o final E agora já não é a hora De se arrepender E o que vai ser da sua vida Nem quero saber Não Não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos mesmos diferentes Não adianta nem tentar Espero que me compreenda Espero que me compreenda Quando estiver Não Não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos mesmos diferentes Não adianta nem tentar Espero que me compreenda Quando estiver no meu lugar Me diz então Me diz então Foi bom Eu falo que ela retrata bem Aquela mulher que é forte Ela sabe que o erro não foi dela As mulheres hoje também traem O homem pode ser traio Homem pode É verdade Homem pode traem muito menos Que as mulheres Ah é? Polêmica Polêmica Mas assim Vamos mudar A gente não precisa Isso é um incentivo mesmo Para as mulheres E tantos para os homens A gente não precisa quebrar nada Não precisa xingar Porque a gente tem que ser mais agente Entendeu? Com certeza Quem perdeu foi ele Ou foi ela E depois você arrepende Você arrepende Aí que ela falou Um dia você vai aprender Como é quando estiver no meu lugar Um dia você vai saber O que eu tô passando Então deixa Deixa pra lá É quem faz leva Quem faz leva Olha só Isso é lição pra você em casa Olha pra sua mulher aí A sua namorada E cuidado viu Um dia da caça Outro do caçador É Fica esperto viu Fica esperto Não gente É só a música É né Só uma música É só uma música É Vamos curtir mais um pouquinho Já de jato Que já estiveram aqui no Mocana TV E na próxima sexta Estará aqui na cidade de Marília Vai descansar um pouquinho As meninas Daqui a pouquinho A gente volta para finalizar O programa super especial Com Mayara e Maraísa Pra vocês então Jatos e jatos Sexta-feira é dia de Modo jatos Modo jatos Pra vocês então Vamos lá E eu nunca mais te procuro Mas assim Eu esqueço Um, dois, três, quatro copos Já virei todos uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não vazar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Mais pode ficar sossegado Bem, pra vocês aí de volta O programa Muvuca na TV Super especial com a dupla maravilhosa Canta muito Mayara e Maraís Aqui pra vocês no Muvuca na TV Grande clipe dos meninos, né? Legal, né? Os meninos Sofrendo no clipe São bem daquele jeito Bem simplão mesmo, né? É isso aí, é por aí Quero agradecer a presença da dupla aqui Mayara e Maraísa Pra vocês aqui no Muvuca na TV Agradecer também ao Tripa Nosso grande parceiro também Que tá sempre ajudando a gente aí Isso, obrigada Luciana Obrigada pelo espaço No Muvuca Também quero chamar todo mundo Hoje na S-Ral A partir das 23 horas Vai bombar Já se venderam todos os camarotes Agora Corre gente Que ainda dá tempo De comprar o ingresso É isso aí Obrigado pela presença Obrigada Obrigada Desculpa a bagunça Desculpa a Muvuca Mas é isso mesmo Obrigada mesmo Tomara que a próxima vez A gente volte aí com plateia Com o pessoal Mas vamos dizer assim Vai dar certo É, colocar a plateia Mas tá ótimo É questão de notar ótimo Foi maravilhoso Porque a gente explorou demais Hoje em dia Literalmente Mais uma vez Muito obrigado, tá bom? Obrigada gente Podemos terminar com a música Vamos, vamos Claro, vamos terminar então Pra vocês Então Muvuca na TV Com Mayara e Maraíza Vamos lá Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe minha vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor seria enganou Seria o quê? Seria enganou Vai! Crasta, traco, DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Crasta, traco, DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E cê me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor seria enganou Seria o quê? Seria enganou Crasta, traco, traco, DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Amigos telespectadores Estou aqui no Muvuca na TV Com meu grande amigo Luciano Grande abraço Alô galera do Muvuca na TV Eu sou Ivete Sangala E tô aqui junto com vocês Nessa farra boa Beijo Alô galera Aqui é o Mato Grosso E aqui é o Matias Nós também estamos aqui no Muvuca na TV É uma Muvuca Bom demais Alô galera Aqui quem fala é o Munhoz E aqui é o Mariano E nós também estamos aqui no programa Muvuca Aquele abraço Chega mais Matheusinho Vamos lá Faço dia, faço a noite Estou apaixonado Coração Sem você do lado Muvuca na TV Alô Luciano Vai começar o programa Muvuca Chega pra cá Tá no ar Tá no ar Tiaguinho Já tá Vamos lá Aquele abraço então Tamo junto Valeu Vem me beijar Enlouquecer Dá uma Muvuca Isso aqui vem cá Vem me beijar Ah, vai Me prende Me solta Eu quero Muvuca Vamos quebra Vamos tudo Vai Me prende Me solta Me mata no peito Me mexe Me agarra Me pegue Ah, vem me beijar Enlouquecer Dá uma Muvuca Isso aqui vem cá Vem me beijar Vai Me prende Me solta Eu quero Muvuca 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 Muvuca